Já é galera, beleza? Danilo da DNS. Mais uma Maroc. Maroc 2012, farol da 2015. E aquele velho problema de luz diurna, né? O farol até liga, o xenon até liga, normal. Porém, a luz diurna, na hora que você liga, dá partida no carro, ele cancela, ele para, não funciona. E nesse caso aqui, eu tenho visto muito isso acontecer e muita gente me chamando, perguntando onde que acha, onde encontra, o reator desse farol. Esse farol ele usa dois reatores, dois reatores, um e, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dois reatores, esse aqui e esse aqui, ó. Esse e esse, ó. São dois reatores. Se eu consigo mostrar aqui, ó. Dois reatores, esse e o outro lá. E a maioria do pessoal compra esse farol, ele vem sem reator. Vai lá, compra o desmanche de farol, vem só o farol sem reator. O reator do xenon ainda se acha aí por uns 300 reais, 400 reais cada. O reator do LED é dois pau, velho. Na concessionária precisa 3 mil reais, é muito caro, muito caro. E então, aí a pessoa às vezes comprou o farol e falou, nossa, agora ferrou porque não tem nem como ligar. Né? Tem, lógico que tem. Sem reator. Dá pra ligar sem reator. Porém, não dá pra usar os LEDs que ele vem no carro. O LED que vem original. Deixa eu mostrar aqui o negócio. Ó, vocês repararam que a caminhonete tá ligada. Tá ligada. E o reator não oscila. Aliás, as lâmpadas, os LEDs não oscilam. Ó lá. O funcionamento é perfeito, ó. Ó lá, dois lados. Ó, sem oscilação. O que que eu fiz? Nossa, bateu um vento aqui. O que que eu fiz? Eu retirei os LEDs originais, tá? E adaptei outros LEDs. Eu fiz uma base de LED certinho, tudo bonitinho. E ficou perfeito. E não precisou de reator. Ou seja, o cliente ali, ó, economizou 6 mil reais. De reator. Então não precisou trocar, colocar reator. Não precisou nada disso. A ligação é totalmente original. Fica na ligação original do farol. Não tem fio emendado. Não tem nada, nada, nada. Perfeito. Porém, o carro dele ainda tem uma lâmpada queimada. Um reator queimado de um lado que a gente não conseguiu achar. Por ele ser de outra cidade, né? Falei que cidade, quer mesmo? Vindaiatuba. Vindaiatuba. Nós não conseguimos achar o reator aqui. Mas ali é só trocar o reator e resolver o problema. Tudo em ordem, tudo perfeito. Então, pra mostrar pra vocês aí, ó. Kit LED instalado aqui, ó. Tudo bonitinho. Ó, eu tive que fazer LED por LED. Instalar LED por LED, ó. São vários LEDs. Eu tive que fazer um por um. Né? E... Mas ficou perfeito. Ficou bacana. Deu um trabalhão. Agora já... Que hora que é? Quase 10 horas da noite. Essas marocas judia de mim, gente. Você não tá ligado. Então, mas... Perfeito aí. Mais um... Mais uma dica. Mais um serviço que dá pra fazer. Entendeu? É... Tenho certeza que muita gente vai me chamar perguntando como que eu fiz. Então, eu vou deixar na descrição o WhatsApp. Me chama aí. A gente bate um papo, tá? Não precisou colocar canceller, como no primeiro vídeo que eu fiz. Que foi necessário colocar canceller. Não precisou. Nem no farol de... Nem no xenon. E nem no LED. Um detalhe legal aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha lá. Painel... Apagado. Nada de indicação no painel. Indicando luz queimada e tudo mais. Beleza? Tamo junto. DLS Som é nóis. Curta, compartilha nossos vídeos. A gente tá quase 50 mil inscritos, hein? Bora lá. Até mais.